Aí as coisas foram acontecendo e aí quando eu entrei aqui agora no seu espaço e olhei para essa mesa e olhei para a geladeira, me lembrou muito a época que eu trabalhei com Oswaldo Montenegro, porque quando eu fui fazer o teste da companhia de teatro do Oswaldo e eu cheguei na casa dele, não, a gente fez dois espetáculos, Tipos e Aldeia dos Ventos e a nossa companhia chamava, não vou lembrar não, era, nossa não vou lembrar de jeito nenhum Eu tinha 20 anos, já tinha dois anos que eu morava no Rio, porque foi quando eu acabei o teatro que eu saia do teatro, eu ia desistir, ia voltar para Araxá Sério? É, e aí eu fui chamada para fazer um teste com ele e aí foi, eu já estava no ponto de ônibus Tá brincando Para voltar E eu falei, ah quer saber, eu vou lá fazer esse teste amanhã Para tirar isso da cabeça? Para tirar isso de cabeça, mas eu não vou passar mesmo e eu estava desse jeito Porque eu já estava acreditando em mais nada, era muita luta, muita, nossa senhora Foi bem difícil sim Mas por que você falou que lembrou? Porque quando eu cheguei no teste, a casa dele é toda pintada Tem aí, o Paquito, as fotos? Dá uma pesquisada É inteira pintada, aí eu falei, meu Deus do céu E aí isso foi outra loucurinha, porque até a tela da televisão, na época, era pintada Depois ele trocou a televisão Ah tá Porque olha lá, ele pintou tudo, tudo Aqui é a mesa e a geladeira, imagina Paquito Não, era tudo, é o quarto, o banheiro, o vaso do banheiro, o chuveiro, é ainda, né? Tudo pintado E ele me falou, a hora que eu entrei, a sensação te gera vários sentimentos, né? Você vê um lugar inteiro preenchido por cores Ah, tinha gente que passava mal, que não conseguia ficar lá dentro Sério? Tinha gente que gostava, tinha gente que se inspirava, tinha gente que começava a chorar Nossa, parece muito aquele filme lá do Robert Williams Além da vida, eu acho que é, né? Além da vida, que o céu é todo As montanhas Meio expressionista, né? E aí, o Oswaldo foi um grande professor, assim, pra mim Foi uma pessoa que Aí você passou no teste, então Passei no teste, ele foi uma pessoa que me incentivou muito Me direcionou muito e acreditou muito em mim E eu aprendi demais com ele Porque O Oswaldo, ele não tolerava atraso Ele não tolera, né? Atraso, indisciplina E falta de foco Então, eu já era focada Com ele, os exercícios Que ele propunha ali pra companhia Você ficava mais focado ainda E se você Faltasse Se atrasasse Ou saísse do foco Você tava fora Não tinha outra opção E não era assim Não, amanhã eu faço diferente Não, você não tá mais Você sabia das regras Quantas mil vezes eu vi Ele marcando horário Oito da manhã E a pessoa chegando cinco pras oito E ele expulsando a pessoa Ele falou Você tá num teatro Cinco pras oito Você já tem que tá sentado Que só as coisas todas montadas Você vai chegar agora Cinco pras oito O negócio começa às oito Não, mas são cinco pras oito Mas não é a hora de você chegar É a hora que nós vamos começar Então Atrasar nunca foi uma Então você se encaixou nisso rapidamente Uma opção pra mim E já E às vezes eu sofro com isso Porque eu chego Em trabalho Chego em alguma coisa Pra fazer Em compromissos E eu sempre chego Adiantada Porque se a reunião É duas da tarde Eu vou chegar uma e meia Pra eu respirar Pra eu sair daquele caos do trânsito Mentalmente E tal E as pessoas chegam duas e meia Mas e só aqui, viu Porque Eu andei viajando por aí E as pessoas são metódicas Ali no Total Não só isso Serviço público Funciona Na Alemanha Foi na Alemanha? É, acho que foi Frankfurt Sei lá O trem saia Eu achei estranho, né Era meia-noite e três Eles são meia-noite e três Eu saí correndo O Uber chegou Meia-noite e três Aí um minuto que eu desci do Uber Até a estação Ele já tinha saído Ele já tinha saído Eu tinha que pegar o próximo Eu falei Vamos ver se esse vai sair no horário E sai no horário Eu tava dentro do trem Cara, é tipo E tudo valor quebrado assim É Os caras não Pois é A gente tem que funcionar desse jeito Que é um respeito com você E com o outro E aí essa coisa De tudo pintado ali Eu lembrei de Um episódio Quando eu comecei A fazer terapia Comecei a fazer terapia Com nove anos E aí A minha terapeuta Nessa época Eu não conversava muito Diferente de agora Que você vê que eu falo Para caramba Ah, mas isso é bom, né Aliás, você tem tempo Até 24, Natal? Temos Temos, né Paquito Se puder até dia 20 É melhor, né A gente vai dar umas férias aí, pessoal Porque a gente já toma uma E aí É Eu não falava muito Na terapia Às vezes eu ficava constrangida Não queria falar E teve um dia Que a minha terapeuta Me pegou Olhando assim Para aquela sala Para aquele ambiente Aí ela falou assim O que você tanto olha Você quer falar sobre isso? Aí eu Não Aí ela Mas por que você está olhando? Eu estou olhando Essa parede branca Ela o quê? Falei Ah, às vezes eu tenho Vontade de pegar um monte de tinta E jogar assim na parede Aí ela Mas de pintar Falei Não Pegar a lata e jogar Sério? É Aí ela falou assim Para mim Você quer fazer isso? Você quer que eu compre as tintas? E na próxima sessão A gente faz isso juntas? Nossa Na hora A minha vontade Era falar assim Quero Só que eu pensei Minha mãe vai me matar Você não falou? Falei Minha mãe vai me matar Que vai vir no final da conta Três latas de tinta Mais A sujeira E tudo Mais o tanto Que ela vai ter que pagar Para poder pintar de novo Aí eu fiz assim Não Pode deixar Precisa não E não fiz Mas queria ter feito E quando eu cheguei Na casa dele Meio que você lembrou disso Não A hora que eu entrei Eu falei Esse teste é meu Eu vou passar nesse teste Cara Falei Isso aqui é o meu lugar Aí eu lembrei Fiquei bem calada Porque eu tinha acabado de conhecer Tinha um monte de gente ali Aí ele pediu para eu cantar Eu cantei uma música Cantei duas Cantei três E passei no teste E aí Depois de uma semana Encontrando todo mundo Lá todos os dias Já começando os ensaios Eu contei para ele Eu falei A hora que eu entrei na sua casa É como se eu tivesse Sentido Um lugar de pertencimento ali Eu estava Onde eu Verdadeiramente Pertenço Porque Eu Eu Sempre quis muito Fazer isso E me lembrei De quando era criança Contei para ele Aí ele falou Sério Eu falei Sério Eu tinha certeza Eu tive certeza Ali na hora Que eu passaria no teste E que as coisas Enfim Vão começar na minha vida Que até então Agora Nesses dois anos Tudo que eu vivi Falei para ele Foi É Foi Trazido para mim Para ver se eu realmente quero Entendi E agora sim eu começo E foi isso né E foi isso que aconteceu E aí Isso virou o que? Virou um espetáculo? Aí Como a gente começou A fazer Os espetáculos E cantei com ele Em show dele No Canecão É mesmo? Gravei DVD As pessoas começaram A me ver E eu fui ganhando Cada vez mais confiança Para estar no palco E aprendendo Cada vez mais Aí eu fiz a minha inscrição Na Globo Gravei o vídeo lá Quando você Se inscreve ali Como atriz Como ator Você grava um vídeo Para alguma coisa específica Ou não Não Você deixa ali O seu material E aí eles Eles te colocam Dentro de um perfil Aí quando O produtor de elenco Precisa De Ah deixa eu ver aqui Uma moreninha Do cabelo assim Do olho assim É mineira A idade O que ela faz? Ela canta? Ela dança? Ela faz o que? Sabe? Você tem um perfil Aí te direciona Dentro daquele sistema Mostra Direciona O produtor Para aquele sistema Te mostra as opções E eles chamam para o teste Pelo menos Na minha época Assim que funcionava E o teste? E eu fiz vários testes Mas o primeiro O que é? Eu fiz teste Para ser elenco de apoio Para fazer Mas eles te falam Para que que é o teste? Falo Te mandam um texto Fala para que que é o teste E aí fiz teste Para várias novelas Nunca passei Não passava em nada Passava em nada Nada Até que um dia Eu já não trabalhava mais Com o Osvaldo É... Eu passei Aí comecei Quando eu fiz O teste era lá Ou você mandava o vídeo? Não, era na Globo Tinha que até lá No Projac Tinha que até lá Nossa, deve dar um nervoso É Pressão É uma pressão Aí eu passei O que que era esse teste Que você passou? O que que tinha que fazer no teste? Era uma fala? Era um diálogo? Não, era um monólogo E... E aí você tinha um... Era sempre assim Uma câmera aqui E como se tivesse Um bonequinho aqui Que seria outra pessoa Que seria outra pessoa Aí você falava Com aquela outra pessoa Num ambiente já decorado Ou num estúdio vazio? Não, num estúdio Sem nada Uma parede Nada atrás Então fica mais frio O negócio, né? E eu também já estava Querendo desistir Sério? De novo bateu aquela sensação De não tá rolando e tal Não tá rolando E eu tinha Eu tinha encontrado Com as minhas amigas Tinha passado férias Em Goiânia Um tempinho antes desse teste E passei férias em Goiânia E elas muito felizes lá Minhas amigas de Araxá Muito felizes em Goiânia Vivendo uma vida super legal Cada uma trabalhando numa coisa E eu ali naquela peleja Naquele negócio No Rio de Janeiro Sem um tostão Sem um real E eu peguei e falei assim Pra elas Ó, é o seguinte Eu vou voltar Eu vou tentar mais um tempo E se eu não conseguir Se não der certo Eu vou mudar pra Goiânia E aí nesse dia Eu lembro que a gente Estava numa casa De um amigo delas E estava o Jorge Do Jorge Matheus Sim E estava o empresário Na época Estava o João Bosco Do João Bosco e Vinícius E o João Bosco e Vinícius Eles já estavam despontando Porque isso a gente Está falando de 15, 16 anos Atrás E aí Eles estavam lá Nesse churrasco E o Jorge Tinha ido num carrinho Lá e falou Nossa, é uma peleja Você também canta E todo mundo cantando junto E tal Aí eu falei Acabei de falar com as meninas Que se não der certo Porque aí você Fiz amizade com todo mundo E no Rio Eu tinha pouquíssimos amigos Minha vida era muito assim Era trabalhar Estudar E voltar pra casa Trabalhar, estudar E voltar pra casa Não conseguia nem viver O Rio direito Não, não Zero Não tinha Tinha dinheiro Pegava carona em ônibus Eu tinha dinheiro Pra primeira condução A segunda Eu tinha que pedir carona No ônibus Ou então voltar a pé E aí É E eu lembro que eu falei isso Pro Jorge Falei Ó E combinei com as meninas Que se eu não conseguir Porque eu quero Eu sou cantora Faço teatro Tô tentando uns testes Na Globo Se eu não conseguir Eu vou mudar pra Goiânia Ele falou Pronto Se você mudar pra Goiânia A gente já te coloca Em bar aqui pra cantar Aí eu já fiquei super animada Fazendo todo o plano já É Eu falei Então eu venho E tal Mas deixa eu tentar organizar Que eu quero tentar Mais um tempo lá Mas eu Três meses Eu sempre coloquei um prazo Sabe Assim Eu vou ficar mais três meses Porque isso me dava força Eu não falava eternamente Sim Né Falava três meses Se nada acontecer Diferente em três meses Eu repenso Se eu não estiver bem Eu volto pra casa Mas se eu estiver bem Eu continuo tentando mais um pouco Aí Ele falou isso pra mim Ele falou É também Eu tô na luta aqui Tenho uma dupla Tô na batalha Aí quando eu passei No teste da malhação Eles estouraram Você vê Também Na mesma época Aí outro dia A gente encontrou E falou sobre isso Você lembra Aquele churrasco Sua vida poderia ter sido Totalmente diferente É Mas você pode ter certeza Que se ela tivesse Se eu tivesse me mudado Pra esse lado Em algum momento O funil acontece E você chega Onde você precisa chegar É Eu também acho E o Quando você recebeu a notícia Como foi pra você Da malhação? Não Aí eu fiz o teste E como eu já tava Meio que Era pra qual personagem? Era pra Yasmin De malhação Aí eu fiz o teste E aí no meio do teste O produtor de elenco Falou assim É Muito obrigada Foi muito obrigado Foi ótimo o seu teste Pode ir Bem seco Aí eu falei Não, mas eu canto Aí ele Tá bom A gente não precisa de cantora Mas eu anoto aqui Falei Não, mas Deixa eu cantar No teste Porque vai que você precisa Daqui a pouco Ele Não, não A gente não precisa não E tem outras meninas lá fora Tá todo mundo esperando E eu tenho que correr com os testes Aí eu comecei a cantar Eu falei Não, eu vou cantar Essa louca aqui Não me deixa Ele fez assim Ai meu Deus Tá, canta Aí cantei E você cantou o que? Aí eu cantei Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Aí eu comecei a cantar Aí ele fez assim Peraí Começa de novo Vai, fulano Grava Sério? Sério O cara Então você tocou o cara Então tipo Que legal E antes de chegar Antes dele chegar Como eu cheguei Muito antes Eu fiquei sentada Num corredor E estavam todos os meninos E era hora de almoço deles E por isso que o produtor Tinha saído Que era o Paulo Paredes Que é meu amigo até hoje E os meninos ali De produção Câmera Do áudio Todo mundo Que trabalhava ali Naquele teste Tava sentado Lá fora E eles começaram A conversar comigo E não tinha Eles Nossa, mas você chegou Muito cedo Não chegou Nem uma menina Aqui ainda Do teste Nem o produtor de elenco Tá aqui E eu fui ficando Amiga deles E eles Ó É o seguinte O que eles não gostam O que eles não querem É isso assim Esse assado Então tenta fazer Desse jeito Aí eu comecei A ensaiar com eles Você vê Eu comecei a ensaiar com eles E foi ficando E eu fui ficando Mais à vontade Mais à vontade E eles são meus amigos Até hoje Poxa, que legal E depois Logo que eu fiz Entrei em novela Aí vários passaram Pela novela Ou então em algum programa De televisão ali Que eu passava Tavam todos lá Então a gente A gente fala até hoje No final O teu canto Pro papel Fez diferença? Com certeza Porque a Yasmin Virou cantora Então Porque E o cara não queria Deixar cantar É Que legal Não, mas ele não queria Eu entendo Claro, não, não Entendo Mas uma mina Querendo cantar Você tem uma fila De gente pra você testar Você tem que entregar Aquele produto pro diretor Tem que ser rápido Não, e outra Quantas falam que canta E não canta também É, aí ele falou Bem, eu não preciso de cantora Não é que tinha que cantar Ainda bem que você teve Cara de pau Foi cara de pau Ó, quando você Me fez a pergunta Mariana Mas você gosta de fazer Você gosta de fazer aquilo Eu ia te responder É que eu sou cara de pau mesmo E o bom Se der espaço Deu espaço Eu vou nadando de braçado Eu não, eu não tenho Eu não tenho medo Assim, de nada Eu não tenho vergonha De nada Eu gosto de ser Quem eu sou Eu gosto de levar A vida com leveza Com naturalidade O que faz sentido pra mim Nesse momento É o que eu vou fazer E eu quero me divertir Dentro daquilo E se falarem Ah, virou isso Eu não virei nada Eu sou O que eu quiser ser No momento Em que eu quiser ser Sabe Mas eu acho Que a necessidade Das pessoas Enrotular As outras É justamente Porque elas Se rotulam Então quando Alguém chega Pra mim E fala Ai Mariana Eu trabalho Com isso Eu faço maquiagem Falo Tá bom Mas você também Faz cabelo Não Só maquiagem Por que você não faz cabelo Ah, porque eu sou Maquiador Então Faz um curso de cabelo Porque você vai ser Muito mais completo É Se você fizer E vai que você gosta De fazer Você abre Um leque Pra outras coisas E aí Dentro disso O que mais você pode fazer Você consegue tirar foto Não sei Mas você gostaria Ah, eu gostaria Então pensa Você maquia Você faz o cabelo E você ainda faz a foto Você se torna Mais completo ainda Então uma coisa Não impede Que você faça outra E você não se torna Uma pessoa limitada Você vai Você vai abrindo espaço Pra tanto aprendizado Que a hora que você Se olha Você é um todo Você se completa E realiza Em diferentes lugares Em diferentes universos E que bom passear Por todos esses universos Sabe Então eu sou Muito grata Assim A tudo que aconteceu Na minha vida Até hoje E as escolhas Que eu tenho opção De fazer A partir de agora Porque As pessoas Me abrem Espaço também Me dão espaço Pra eu realizar Aquilo que eu gostaria Se inscreva no canal E aí Meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí